Oi, gente! Para quem não me conhece, eu sou a Noca. Para quem me conhece, Noca sou. A Noca que vai atrás de lindas orquídeas. Ah, como pode tudo isso maravilhoso! Por quê? A Noca fuça, fuça, fuça. Sabe até o que eu encontrei hoje? A Uma Denfall Perfumada, aonde eu vou mostrar para vocês na próxima live que eu fizer. Gente, o perfume é tão bom! E ela é linda! Não é essa daí, não! Ela vai ser a surpresa da live da Noca. Olha que mundo encantado! Que coisa mais linda! Eu não sei nem por onde começar de tanta beleza! Rony, Rony trouxe muitas, muitas orquídeas. Hoje a Noca foi viajar buscar orquídeas. A Noca não para! Olha só! Que coisa mais linda, gente! O panorama disso tudo! Ah, me canso! Mas eu não me canso de viver no meio delas! Por quê? Olha lá! Eu sou a Noca! E aqui, olha como que eu estou cansada! Mas eu fico aqui, olha! Cheirando, 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 cheirando! Estou cansada, né, gente? Mas vale a pena! Por quê? Porque é tudo de vocês! Essa beleza! Né? Eu gosto de mostrar isso pra vocês! Tudo isso! Porque eu sou a Noca! E olha! Isso daqui, muito pouco! Muita gente não mostra pra vocês! O encanto! Olha essa série ouro! Linda, né? Olha! Vou dizer pra vocês! Mais beleza do que essa? Não existe! E todas aqui na minha mão! Eu olhando! Eu pegando! Não tem! Olha, gente! Esse momento é único! Vos trago! Pra todos! Este! Por quê? Vocês merecem! Vocês, minhas Noquitas que estão aí deitadinhas, sentadinhas! Ou aí abrindo agora meu... Meu vídeo é pra vocês! É pra vocês! Isto! Nascendo! Abrindo! É pra vocês! Tudo isso que eu tanto busco e mostro! Porque vocês merecem! Minhas Noquitas e Noquitos! Vocês merecem ver tudo isso! Ó! O começo! O meio! E o fim! Por quê? Porque vocês moram no meu coração! Olha isso daqui! Que coisa mais linda do mundo! Ah! Eu vou falar pra vocês! É uma satisfação pra mim trazer pra todas vocês! Essa beleza! Pura! Pura! Linda! Sabe? Tão cheia de graça! Olha! Né? Parece até assim! Deus falando! Eu estou aqui nesse lugar! Maravilhoso! Por quê? Porque a Noca ama mostrar isso pra vocês! Pra vocês serem felizes! Olha! O Rio de Denfal! Olha que coisa mais linda do mundo! Olha a Rony Rony, a Alba, a Corderosa, a Vermelha, a Vinho, a Pirulito! Olha só, gente! Que coisa mais linda! Vejam só que beleza! Isso é o encanto aqui no meu canal! Cuidando de Orquídeas com a Noca! Vocês acham o cuidado? A simplicidade? Olha só que lindo! Olha lá o Valtão pegando a Orquídea! Olha lá! Escolhendo pra trazer pros Noquitos, pras Noquitas! Uma a uma a Noca ergue! Uma a uma! Porque vocês merecem! Aqui, então, é só a Catileia! E a Noca vai erguendo um vaso! Vai vendo se tá tudo em orde! Raiz aqui não tem, gente! Porque, né? Não usa a torta da Noca! Mas vamos trazendo! Olha essa, coitadinha! É uma corcunda! Mas é linda! Gente, olha! Vamos falar sério? Tudo isso daqui, a Noca levanta um a um! Pra quê? Escolher para vocês com todo o meu carinho! Vocês podem ter certeza disso! A Noca não tá vencendo plantar nos cachepôs! O Walter agora vai entregar no vaso! Vou fazer um vídeo, olha lá que bonitinho! Vou fazer um vídeo plantando pra vocês aprenderem! Porque tudo isso aqui, ó, vocês vão poder plantar! Olha que coisa mais linda! É o show! É o fim! É o fantástico! É muito linda! Olha, gente, que coisa mais linda do mundo! Olha só! Um botãozinho saindo! Uma orquídea aberta! Três! E vamos indo, levantando uma a uma, pra ver se tá tudo em ordem! Tudo certo! É algumas velhonas, mas ainda tem fôlego! Elas são como as minhas noquitas, firmes, sem coxinile, sem doença! Bem cuidada pela Noca, né? A Noca pega, olha, ergue, vê se não tem nada! Olha bem, olha bem, muito bem! Ah, eu vou levar essa aqui! Essa aqui vai valer a pena pra minhas noquitas! Sempre assim que eu escolho a orquídea pra vocês! Sempre assim! Pensando em vocês em primeiro lugar! Por quê? Porque vocês aprenderam a ter orquídeas lindas com a Noca! Cuidam, ó! Cuidam bem das suas orquídeas! E agora, vocês vão poder falar, eu tenho uma orquídea bonita! Cuidada pela Noca! A Noca me ajuda a cuidar! Olha só que linda, gente! Olha! Uma mais linda que a outra! Ah, eu me enlouqueço! Eu me enlouqueço! Ah, já nós vamos passar pra um lugar muito lindo! Mas a Noca só vai bater foto exibida, ó! Essa é uma! Olha que show! Aí vem essa! Tá vendo? Essa vocês nunca viram! Aí vem essa! Com muito carinho! Aí a Noca pega essa daqui! Linda! 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 Essa também! De novo! Porque vocês merecem ver! Olha! A Noca não cansa! Ela é pintadinha igual a Noca! Essa daqui é o fim da picada de linda! E essa? Vocês queriam ter uma dessa? É! Já tem aqui na estufa da Noca! Agora, aquele banho, né? De orquídea linda! Quem não queria ter uma orquídea dessa? Olha, a Noca toma banho de orquídeas! Porque eu sou a Noca! Comigo não tem xerereca, que, 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 não! Olha! Quando eu vejo uma orquídea que eu amo! Ah! Ah! Vontade de morder! Ela é linda, gente! Vamos tomar um banho de chocolate! Vamos! Ah! O Walter trouxe bastante dessa! Olha só! A Noca tomando banho de chocolate! Por quê? Aqui no meu canal, Orquídeas com a Noca, você vê tudo isso e muito mais! Banhos e banhos e banhos de chocolate! Essa é a orquídea mais cheirosa do mundo! Gente, se inscrevam no meu canal, compartilhem, indiquem meu canal, porque a Noca ensina vocês a cuidar das orquídeas como ninguém! Eu agradeço! Estou aí, esperando chegar aos 100 mil inscritos! Conto com vocês, porque vocês merecem ver! Beleza! O mundo está triste, mas nós estamos felizes aqui nesse vídeo! Por quê? Já viram uma amarela dessa? Ah, não! Não viram! E uma branca dessa? Também não, né? Ah! Mas a Noca traz para vocês verem! E essa daqui? Eu nem aguento erguer de tão linda que é! Olha, gente! Dois botão e ela lotada de flor! Isso daqui é coisa de Deus! E essa daqui? Olha! Estão vendo? É! Pois olha, mas essa que linda! E um dia, já já, teremos essa! Quase negra! Ah! Peçam a carteirinha no site! Tortadanoca.com E tenha muito desconto nas orquídeas! Aí estão os produtos da Noca! Tortadanoca.com A torta que faz a diferença nas suas orquídeas! Beijos da Noca! Curtam, compartilham! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!